Opa! Muito legal! Acabou de confirmar aqui a sua inscrição para a nossa aula que vai acontecer. E agora eu quero te fazer um convite. Não sei se você sabe, mas eu tenho um canal de conteúdo, além das minhas mídias sociais, lá no Telegram. Sabe o que é Telegram? Telegram é um WhatsApp, mas ele é um WhatsApp um pouco diferente. Ele é um WhatsApp que aceita mais pessoas. Ele é um WhatsApp com outras funcionalidades, com coisas mais legais, vamos dizer assim. Então, dentro desse canal do Telegram, eu venho postando conteúdo diário. Conteúdo em áudio, conteúdo em vídeo, e eu venho também espalhando todos os outros conteúdos em uma única plataforma. Eu queria que você fizesse parte desse canal de conteúdos lá no Telegram, para que você recebesse todo o meu conteúdo. Ó, eu vou deixar o link dele aqui embaixo no botão, e para você participar, ele é totalmente gratuito, e ele vai adicionar aí muito mais conhecimento para você, fora a aula que você já se cadastrou. Clica aqui embaixo, se inscreve no canal de conteúdos do Telegram, para receber um conteúdo diário diferenciado. É diferente do que eu posto nas minhas mídias sociais. É um conteúdo... Clica aí e participa lá do Telegram. Valeu?